O homem que está detido aqui no 16º DP, Delegacia de Demerval Lobão, apresentou uma identidade cujo nome é de Luiz Borges de Oliveira. A polícia chegou até ele após uma denúncia de populares que teriam assistido uma matéria veiculada pela Rede Record no programa Cidade Alerta. Ele é acusado de ter matado a própria esposa em São Paulo. O delegado, que está investigando o caso, já entrou em contato com a 77ª Delegacia daquele Estado e aguarda informações para poder dar encaminhamento ao caso. Nosso repórter cinematográfico conseguiu fazer estas imagens do acusado. O delegado Luiz Guilherme de Souza Ulisses não quis gravar entrevista, mas disse à nossa equipe que há fortes indícios de que este seja o mesmo homem acusado de matar a copeira Vera Lúcia dos Santos, de 20 anos, em agosto deste ano, em São Paulo. Rogério Braulino Campana teria golpeado a mulher na cabeça com uma chave de fenda. O delegado acredita que um homem detido no Piauí tenha apresentado identidade falsa.